Stand up, fight back! We're on the far right, we're on the attack! Stand up, fight back! What's this name? Stand up, fight back! Stand up, fight back! Vamos ver que protesto é isso, né? Porque toda semana tem um diferente aqui, né? Eu acho que é. Vamos ver ali o que é. Bora lá pra lá pra mostrar pra galera. Até agora eu não entendi o que é. Os imigrantes são bem-vindos aqui, eles não tem culpa... Olha aí, moleque! Da crise de acomodação. E aí, Levia, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar o vídeo com uma música, né? Qual é? Porque a gente encontrou aqui a Leanne. Ela é lá do Belém do Pará. Do nada, a gente... Olha só, a gente tá vendo um monte de gente aqui andando na rua. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente tava no Luas. É porque tinha mais gente, é porque a gente já tá conversando há um tempo, né? Eu pensei, vamos gravar um conteúdo? Ele simplesmente tá tendo um protesto no centro da cidade. E aí eles disseram assim, todo mundo desce do Luas porque tá tendo protesto e não vai, a gente tá indo andando. Aí ela ouviu a gente conversando aqui. Aí ela falou, ah, eu te sigo e tal. E ela é cuidadora de idosos também, né? Aí a gente vai falar um pouquinho aqui... Ela vai falar um pouquinho pra vocês da experiência dela também como cuidadora. Luís também é cuidadora. Tipo assim, a cuidadora de idosos foi a tua primeira profissão aqui. Fala um pouquinho da tua história pra galera. Eu comecei como babá. Eu também. A gente é uma engenheira. Isso é a época que eu comecei como babá. Porque eu queria saber como é que funcionava e tudo. Então eu já queria saber de tudo como era. Pra tu ver, né? Realmente influencia, né? Porque você viu fazendo, aí já pegou ali os massas e as dicas, aí começou como babá. Sim. Nossa, e eu ficava assim, bem surpresa, né? Como era a cultura deles aqui. Sim, né? Principalmente com o homem, né? Com o homem também. Com o homem também. E isso me deixou mais segura também de entrar nessa área. Legal, legal. Eu acho que a pessoa acompanha, tipo, em tempo real. Quem já tá aqui que tem essa disponibilidade pra mostrar o conteúdo, deixa quem tá lá no Brasil super seguro, assim, né? Tipo, poxa, esse cara, ele é um cara legal. É maravilhoso. É, você acaba confiando, mas assim, tipo, você fica mais seguro. O homem falou assim, figura, né? Quando eu vinha, eu não tinha tantos conteúdos. Tinha assim, vai e bora, né? Tinha no Mundo A2. Todos eles já estavam indo embora da Irlanda na época. Aí eu me senti assim, meu Deus, eu não tenho ninguém pra me ajudar. E eu já gostava de gravar, né? Pra internet. Aí eu pensei assim, vou começar a registrar minha experiência. Tá aí, ó. Hoje, você teve várias experiências que eu nem imaginava, né? Eu não tinha como eu prever que eu te ajudei de certa forma, né? Isso. Só que aí, ó, uma hora as coisas se conectam, aí eu chego e tô toda arropiada aqui, ó. Porque isso é muito legal, porque eu faço um trabalho que não é fácil, né? Tipo, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer e ainda produzir. Eu super admiro, eu super admiro, porque é árduo, é um trabalho árduo. E aí, tu ficou quanto tempo com as crianças até depois mudar pra cuidadora de idosos? Eu fiquei quatro meses e eu comecei na casa de reforço. Como eu era estudante, né, eles me deram só 20 horas. Então, eu ficava final de semana lá e no meio da semana estudando e ia pra casa das crianças. E com cuidadora, tu conseguiu o visto de trabalho também? Foi. Depois de quatro meses que eu tava trabalhando lá, que eu primeiro pensei, né, deixa eu ver como é que é, se eu vou dar conta. Ah, não, no asilo. Lá no asilo. Ah, foi diferente. Eu já fui na doida, sem saber como é que ia ser, peguei o visto e fui. Gostando ou não gostando, eu tava lá. Tu teve... Então, é uma dica também, gente, se você acha que não vai dar conta, né? Não, primeiro eu quero saber se eu vou gostar, né? Tu fez isso. Quatro meses. Porque... Porque tu entrou como estudante, né? Tipo, mais precisou. Sim. Você tinha cursos ou eles te contrataram? Porque, tipo, pro visto de trabalho eles já meio que exigem o que que o I level 5, né? É isso. A minha formação era letras em inglês e neuropsicopedagogia no Brasil. Então, eu tinha uma experiência de ter cuidado da minha avó, ela era camada... O legal é isso, que eles valorizam a pouca experiência que a gente tem, né? E nem pede muita comprovação, né, essas coisas. E aí tu pensou, ah, eu acho que eu dou conta, aí como foi o rolê do visto de trabalho? E assim, a minha coordenadora começou a me pedir se eu poderia fazer cover durante a semana. Aí eu falava pra ela que não, porque tinha outro trabalho. Aí foi quando eu falei assim, não, mas eu gostaria muito de trabalhar mais tempo pra vocês. É, mas aí, né, tô precisando de uma coisa chamada vestido de trabalho. Exatamente. Eu deixei, né, subentendei e ela falou assim, fala com o diretor pra ele providenciar o vestido de trabalho pra você. Aí quando eu falei com ele, ele conversou com a minha diretora e ele falou assim, nós queremos aplicar o visto de trabalho pra você. Massa. Legal. E isso tem quanto tempo? Já tem um ano. Acho que dá pra gente passar aqui. Já tem um ano e cinco meses. Olha aí. E depois do visto, né, que foi o visto... Aí eu precisei começar o QI Level 5. Foi o que eu fiz também. A gente também tá fazendo o QI Level 5. Quem não sabe, já tá querendo, entrou nesse vídeo por conta desse tipo de conteúdo. O QI Level 5 é como se fosse uma faculdade, né, tipo um curso online, né, que é relevante aí pra quem trabalha nessa área. E aí, se você já puder investir, né, porque é um pouco caro, mas quem puder investir já pra poder chegar preparado. Eu vou deixar um link aqui na descrição do curso que eu tô fazendo atualmente, mas tem várias faculdades, né. E aí, depois do visto de trabalho, como que é? Já dá pra você... Ah, eu já posso ficar aqui mais tempo. Quais são os teus planos? Então, eu pretendo renovar, mas, assim, a gente tem um leque de opções depois que a gente tem o curso, né. A gente pode trabalhar em várias áreas também, não só em nursing home. Então, a minha meta é aplicar pra outras áreas também, como hospital... Hospital, né, paga muito bem hospital. Isso. Legal. Dá um recado pra galera que tá se preparando pra vir pro intercâmbio. Independente de ser Health Care, Minder... O que é que tu pode falar dessa experiência pra galera que tá se preparando pra vir pra cá? Olha, primeiramente, vocês precisam se preparar bem financeiramente. Isso. Porque aqui, muitas vezes, a gente passa por alguns perrengues que são imprevisíveis. Então, quando você tá bem financeiramente, você consegue passar por essa parte mais difícil e, enfim, venha com metas. Tomemos juntos, né. Muito obrigado. Obrigado pelo vídeo. E muito obrigado também. Espero que a gente ajude muitas pessoas também. E o vídeo é super. Fala um pouquinho pra galera também como que tá sendo a tua experiência. Porque assim, eu já tô lá na Nancy Home, já tem um ano e cinco meses. Mas é o mesmo tempo que tu tem de visto também. E o Luiz tá? Sete meses. Sete meses. E aí? Conta aí pra galera. Eu entrei em setembro, vocês fazem a conta aí. Mas parece que eu já tô lá há mais de anos. Porque tipo assim, o trabalho, ele não é um trabalho fácil. E quando você realmente tá engajado naquilo que você, os seus objetivos, né. Você vem do Brasil pra fazer uma coisa totalmente diferente da sua realidade. Então não adianta você reclamar. Tipo, você já saiu do Brasil com um concurso. Sabendo que não ia ser fácil. Não era fácil. Então você encarando qualquer trabalho. Até KP, se você for fazer um KP, você vai sentir um desconforto. Principalmente pra aquelas pessoas que não falam inglês, né. Trabalho não é fácil. Porém, você consegue aprender tudo muito rápido quando você realmente tá disposto a aprender. E haver até uma visão diferente da sua rotina. Da vida que você tá, que você escolheu, né. Que você escolheu estar no trabalho. Então você tem que dar o seu melhor. Então eu me sinto, eu me sinto uma pessoa altamente profissional agora. É, porque realmente a gente tem que dar o melhor da gente pra poder ser. É bom que nós estamos aqui ó. Desenho do povo. Muita gente. Dar o melhor da gente pra poder a gente ser o melhor profissional naquela área. Porque aqui vale a pena trabalhar em qualquer área. Porque a gente vai sempre ser bem remunerado, né. Uma coisa que eu achei interessante quando a gente vem morar aqui. É porque a gente já trabalhou em vários lugares aqui. Vários tipos de profissões. Teve a possibilidade de experimentar várias áreas. Em todas elas a gente se tornou máster. Virou senha, né. Verdade, é. E aí isso alimenta na gente um orgulho de você saber. Poxa, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo fazer qualquer coisa, é. Fazer qualquer coisa, é. Esse nosso trabalho é um técnico de enfermagem. A gente só não lida com medicação, com nada do tipo. É. Mas a gente... Nossa, você tem os cuidados que a gente tem com um ser humano que já tá... É. Bem velhinho, que ele já tá... É... Precisa mesmo de cuidados muito delicados, né. E esse basicamente morrer com dignidade, né. Isso é muito importante. Muda muito nosso pensamento também, né. Eu sinto que é uma profissão... Digna. Genuína. Genuína. Porque um dia a gente vai ficar velhinho também. Mas novamente, é uma profissão que não é... Fácil. É uma profissão difícil. Então galera, se você gostou do conteúdo de hoje, dá um like, né. Que é muito importante. Mas assim, quer saber mais um pouquinho sobre essa questão do healthcare, caiu de paracaida nesse vídeo. Assiste esse vídeo aqui, ó, que eu tô linkando. Que eu contei como eu consegui esse trabalho. Como que eu consegui esse visto de trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.